Last Minute News Flamengo Starter está sem treinamento e se torna dúvida para Sampaoli contra Vasco Flamengo tem um jogo importante à frente no Campeonato Brasileiro. Para o confronto contra Vasco, o treinador do Flamengo pode ter um grande peculato. Depois de tudo no treinamento neste domingo, o atacante Gabigol foi deixado de fora e se tornou dúvida para a partida. Lembre-se de que Gabigol saiu com dor do clássico contra a Fluminense Propósito. O atleta terminou muito a partida ponto não treinou com o grupo neste domingo e também tem dúvida para enfrentar Vasco. Finalmente se for confirmado como peculato Gabigol no ataque, Pedro deve iniciar a partida, o jogador já tem condições de jogo e tem grandes chances jogar. Mesmo que exista a possibilidade de agir juntos no ataque, se a camisa desce em condições de jogo.